Música Muricy, foi uma semana até atípica, né, diferente, a gente falou de algumas coisas fora de campo e o futebol em determinados momentos ficou até em um segundo plano, com vivência de A com B, de B com A, pra quem te conhece e acompanha o seu comportamento, em alguns momentos dava a impressão que você tava entristecido, um pouco pra baixo com tudo isso, você tava realmente assim e o que você ouviu hoje da arquibancada foi a melhor resposta pra tudo isso, e uma segunda questão, Michel Bastos disse que às vezes o pato precisa de um empurrãozinho pra ficar ligado, como é esse empurrãozinho, ou dá pra competir com o empurrão da Fiorella, Muricy? Não, em relação à torcida, realmente, sempre assim, ou seja, é a torcida que me trouxe de volta agora, É, tô então, tô... Então, é muito legal, por isso que eu sou um cara que trabalho muito duro, é, o que eu puder fazer lá no clube pra, é, pela torcida eu faço, ou seja, Então, é, é muito legal ouvir isso, né, isso é reconhecimento do trabalho da gente, e eu fico contente, e por isso que eu volto a repetir, faço tudo o que quer de melhor, e que na minha possibilidade, e realmente fico triste às vezes, porque, é, É, o futebol, ele é, ele é coletivo, né, e não é, e não é individual, então, é, você tem que estar, e tem muita gente, é, Então, é, as pessoas tem que estar muito junto no futebol, não pode se separar, então, é, e esse negócio de nós ganhamos, ele perde, eu não aceito. Mas já passou, tá tudo certo, o importante é que, é, o mais importante é que a gente mantém os nossos jogadores, é, bem focados no que eles estão fazendo, né, Nós só perdemos um jogo só, que coisa do futebol, na casa do aniversário, com um grande time, né, claro, do jeito que foi não é bom, mas isso aconteceu, E, e, e o meu trabalho é manter os jogadores ligados, como eles estão fazendo, até conversei com eles, é, hoje, em relação, até ao sábado passado, Porque o ideal, e a maioria dos times fizeram, não era pôr eles para jogar, porque o jogo foi quarta-feira, e sábado era, Era, o jogo às cinco horas da tarde, com a temperatura alta, e eu sabia que eles estavam muito cansados, mas, Tinha que pôr para recuperar a moral deles, né, e eles realmente, é, foram para campo, jogaram, até que bem, e ganharam bem, E, hoje, voltamos, já também, a jogar melhor, e ganhamos o jogo que temos que ganhar, porque é assim, o futebol, Então, o mais importante é que a gente continue, é, dominando o CT, porque, algumas coisas, começou a passar, Então, a minha preocupação era essa, começou a, a passar para o elenco, essas coisas, então, é, isso não é legal, Então, as pessoas têm que saber que isso é, prejudica demais o time, mas já está tudo certo, e, em relação ao Pato, Ele é um jogador, realmente, que, é, ele é diferente, né, é um bom jogador e tudo, mas, é que eu falo para ele, cobro demais dele, né, Que, a participação, mais, é, mais ativa no jogo, não, e, vez em quando, e, hoje, ele voltou a participar melhor, Então, e gol, né, gols ele está fazendo, ele é um jogador que se mexe muito, ele é o parceiro ideal dos dois, Ele é o parceiro ideal do Kardec e do Luiz Fabiano, mas, é assim, mas, não é só eu que empurro, não, Jogadores também, jogadores falam bastante com ele, mas, o bom dele é que ele aceita, né, Esse é o bom que ele aceita e aproveita e, e a gente fica contente por ele. Muricy, seus dois laterais, hoje, criaram ótimas oportunidades, né, os gols, os dois primeiros saíram em jogadas deles, Tanto do Bruno, como do Reinaldo, Reinaldo concluiu, depois, o terceiro gol, enfim, você gostou da atuação dos dois, Como é que você vê essa, essa descida alternada, que abriu a defesa do Danúbio, tanto do Bruno, como do Reinaldo? É, porque, pelo esquema deles, né, que eles iam jogar muito fechado, fizeram quase que uma linha de cinco, E, quando você faz essa linha de cinco, alguém falta do lado, se você fizer dois contra um, alguém vai faltar, Porque não, por isso que é muito difícil hoje jogar com três zagueiros, porque não encaixa nos times de ninguém mais, Porque, quando você abre dois pontas, não encaixa, então, não tira a sobra. Então, eu conversei muito com eles, no treinamento nós fizemos muito ontem, falei, vocês dois vão ter que apoiar muito, Porque é por lá que nós vamos ter que entrar, né, e, às vezes, quando estiver muito definido de um lado, Aí você pode, vai um pouquinho para dentro para fazer a cobertura, já, porque eles vão jogar com dois atacantes, né, E a gente não gosta de prender um volante, a gente quer os dois volantes livres, né. Então, eles fizeram bem, foi por onde que nós entramos, é onde a possibilidade ia ser essa mesmo, Porque por dentro ia ser muito difícil, e os laterais hoje têm que atacar, não tem como, Hoje é no mundo todo que se joga assim, os laterais têm que agredir o adversário, Porque a gente não joga com pontas, né, a gente joga com dois e meia pelo lado, E quando a gente tem a bola, o ganso não é ponta, vem para dentro do campo, então, alguém tem que passar lá, né. Então, o Bruno já foi mais, saiu o gol dele, saiu o gol também do Reinaldo, Então, eles fizeram o trabalho deles que a gente pediu. Morissi, boa noite. Você já falou algumas vezes que no nosso futebol, nós não temos a cultura do futebol europeu, De mudanças de time titular, o torcedor reclama, a imprensa cobra, Você fez algumas mudanças nessa temporada, não pôde escalar o pato contra o Corinthians, O ganso ficou de fora da partida do fim de semana, e hoje os dois jogaram. Pela apresentação de hoje, você trabalha com o time que ganhou do Danube como um time base, Para essa primeira parte da temporada? É, então, já, conforme o desgaste deles, então, O próximo jogo agora contra o Rio Claro vai o time que jogou hoje, né, A não ser que algum deles acuse alguma coisa. Porque a distância, porque a recuperação que é o mais importante, A gente quer evitar contusões, e a gente está evitando bem mesmo. Com essas tiras jogador, pano jogador, está indo bem nesse sentido. Então, quando a distância é grande, a recuperação é boa, Como hoje é quarta-feira, a gente vai jogar só domingo, Então, com certeza os jogadores vão estar aptos para jogar, Não sei, volto a repetir, se alguém se sentir mal. Então, quanto mais jogar junto, melhor. Mas tem hora que não dá, né, tem hora que a distância dos jogos é complicada. E aí você tem que escutar as pessoas que trabalham lá com a ciência, né, De exames, que eles fazem toda hora. Amanhã é dia de exame, por exemplo, Para ver quem é que desgasta mais. A gente tem uma ideia de quem desgasta mais todos os jogos. A gente tem uma ideia, mas às vezes surpreende alguns deles. Então, a gente olha muito isso, escuta muito eles, né, Fala, mas esse aqui pode estourar, esse não. Então, a gente tira, mas a gente tem um pouco de experiência, né, Quando existe uma distância dos jogos e o nosso time não está tendo problema de contusão, Então, nesse jogo contra o Rio Claro, por exemplo, vai ao mesmo time. Porque é muito bom repetir. Ainda mais o pato que entra e sai, entra e sai, é complicado, né. É preciso ele estar jogando mais. Então, agora é o momento dele jogar. De todos, né. Morissi, antes de começar a partida, a gente passeou um pouco aqui pelas ruas em torno do Morumbi E tinha alguns torcedores fazendo um protesto a respeito do valor do ingresso para a Libertadores, De 120 reais. E muitos deles ficaram do lado de fora, apoiando você, Apoiaram na hora que o time passou, enfim. Eu queria que você pudesse dar um recado para esses torcedores que tiveram que ficar do lado de fora hoje, Que não puderam acompanhar todo o desempenho do time. Ah, realmente é difícil, né, você vir no estádio e não puder entrar no estádio, Porque o preço de ingresso, realmente, esse preço que você falou, ele é alto. E a gente tem que lembrar, e a gente tem que ser grato a esse torcedor, Que há um ano, pouco atrás, a gente estava indo para a segunda divisão e eles nos trouxeram para a primeira de novo. Porque todos os jogos aqui eram 35, 40 mil pessoas. Claro que o clube precisa de arrecada, porque o futebol está muito caro, né. Mas o torcedor é o principal da gente, ele é o que sofre, ele é o que vai agora para casa de ônibus, tarde. Então, a gente tem que olhar com carinho esse preço.